Atualiza o coração, é garotinho de luxo Ao som do garotinho, pode balançar, balança, balança Chama na pressão Ainda vai levar um tempo pra te esquecer Ainda vou beijar outras bocas pensando em você Ainda vai levar um tempo pra te esquecer Ainda vou beijar outras bocas pensando em você Vou te levar pra Disney, quem sabe até Dubai Perdão amor, não te traio mais Perdão amor, não te traio mais Você foi idiota em me passar pra trás Não perdoa amor, não te quero mais Não perdoa amor, não te quero mais Ainda vai levar um tempo pra te esquecer Ainda vou beijar outras bocas pensando em você Ainda vai levar um tempo pra te esquecer Ainda vou beijar outras bocas pensando em você Vou te levar pra Disney, quem sabe até Dubai Perdão amor, não te traio mais Perdão amor, não te traio mais Você foi idiota em me passar pra trás Não perdoa amor, não te quero mais Não perdoa amor, não te quero mais Não perdoa amor, não te traio mais Vou te levar pra Disney, quem sabe até Dubai Perdão amor, não te traio mais Perdão amor, não te traio mais Você foi idiota em me passar pra trás Não perdoa amor, não te traio mais Não perdoa amor, não te traio mais Segue a sua vida e deixa-me em paz Segue a sua vida e deixa-me em paz Atualiza coração, garotinho deu um show Assunto garotinho, balança, balança, pode balançar Garotinho deu um show Garotinho deu um show Eu tô cansado de apanhar, ai, ai, ai Eu tô cansado de apanhar, ai, ai, ai Coração já deu pra ter Eu não sei o que fazer Não tô conseguindo Esquecer você Eu vou orar pra Deus Pra Ele me ajudar A esquecer você A te superar Eu vou orar pra Deus Pra Ele me ajudar A esquecer você A te superar Já desce o sangue nas ceglas É aberto o som Barra de Barão Varedinha TSA Tamo junto Eu tô cansado de apanhar, ai, ai, ai Eu tô cansado de apanhar, ai, ai, ai Coração já deu PT Eu não sei o que fazer Não tô conseguindo Esquecer você Coração já deu PT Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Não tô conseguindo Esquecer você Eu vou orar pra Deus Pra Ele me ajudar A esquecer você A te superar Eu vou orar pra Deus Pra Ele me ajudar Pra Ele me ajudar A esquecer você A te superar Alô, está aqui o Divulgações Alexandre Divulgações Alô, do seu Medeiros Tamo junto, meu parceiro As novinhas piram As novinhas piram Ela pula e senta no colinho do pulo pira As novinhas piram As novinhas piram As novinhas piram Ela pula e senta no colinho do pulo pira As novinhas piram As novinhas piram Ela pula e senta no colinho do pulo pira Ai, ai, acima de cima do papai As novinhas piram Ai, ai, acima de cima do papai Ai, ai, acima de cima do papai Ai, ai, acima de cima do papai É, perto ou som O paredão O varra de barulho A sovinha piram, a sovinha piram Ela pura e senta no colinho do coro pira A sovinha piram, a sovinha piram Ela pura e senta no colinho do coro pira A sovinha piram, a sovinha piram Ela pura e senta no colinho do coro pira A sovinha piram, a sovinha piram Ela pura e senta no colinho do coro pira Ai ai, assim você mata papai Ai ai, assim você mata papai Ai, ai, assim você mata papai As novinhas piram, as novinhas piram Ela pula e senta no colinho do couro pira Não gosto de balada, nem docentação Gosto quando chega em casa e ela pula no meu colchão Não gosto de balada, nem docentação Gosto quando chega em casa e ela pula no meu colchão Não gosto de balada nem docetação Gosto quando chego em casa ela pula no meu colchão Não gosto de balada nem docetação Gosto quando chego em casa ela pula no meu colchão As salvinhas piram, as salvinhas piram Ela pula e senta no tolinho do curupira As novinhas piram, as novinhas piram Ela pula e senta no tolinho do curupira Alô Paulinho, divulgações Jorando-se divulgações Chama da pressão Atualiza o coração Ao som do garotinho E balança, balança, balança Atualiza o coração Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto, você bagunça Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto, você bagunça Por favor, entenda, não sou ciumento Mas quem ama cuida, então melhor cuidar O nosso relacionamento vira em casamento Eu tô pedindo a Deus pra você voltar Eu tô pedindo a Deus pra você voltar Arrumei o quarto, você bagunça Pode voltar Arrumei o quarto pra você me amar Arrumei a cama, você bagunça Por favor, entenda, não sou ciumento Por favor, entenda, não sou ciumento Mas quem ama cuida, então melhor cuidar O nosso relacionamento vira em casamento Eu tô pedindo o quarto, você bagunça Eu tô pedindo a Deus pra você voltar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Quando eu comecei o meu sonho Muitos disseram que eu nem ia conseguir Coloquei meu projeto na mão de Deus E hoje estou aqui Atualiza o coração É garotinho de luxo Chama na pressão Alô, meu suízo Por favor, entenda, não sou ciumento Mas quem ama cuida, então melhor cuidar O nosso relacionamento vira em casamento Eu tô pedindo a Deus pra você voltar Por favor, entenda, não sou ciumento Mas quem ama cuida, então melhor cuidar O nosso relacionamento vira em casamento Eu tô pedindo a Deus pra você voltar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Arrumei a cama, você bagunça Arrumei o quarto pra você me amar Eu tô contando as horas pra você chegar Eu tô contando as horas pra você chegar Pode voltar Garotinho de luxo Balança, balança Arrumei a cama, você bagunça Atualiza o coração Porra, não aguento mais De tanta humilhação Já me bloqueou dez vezes Acabou com o coração Porra, não aguento mais De tanta humilhação Já me bloqueou dez vezes Acabou com o coração Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Atualiza coração Ao som do garotinho Pode balançar, balança, balança Ao som do G10 Chama na pressão Alô Josias, cd, se morrer Que tamo junto Porra, não aguento mais De tanta humilhação Já me bloqueou dez vezes Acabou com o coração Porra, não aguento mais De tanta humilhação Porra, não aguento mais De tanta humilhação Já me bloqueou dez vezes Acabou com o coração Só me bloqueia Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia Só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia, só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia, só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Só me bloqueia, só me bloqueia Se realmente for pra me esquecer Eu tô cansado de você me bloquear E amanhã se arrepender Eu tô cansado de você me bloquear E amanhã se arrepender Para de me bloquear